MÚSICA 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 30% de afinidade Então eu tive que fazer duas melhorias Ali ó Aumentei a afinidade E botei o aumento de ataque né Então a afinidade ali Que zerou ó Como vocês podem estar vendo ali nos status do ataque O ataque passou pra 902 E a afinidade ficou 0 de afinidade Entendeu? Porque eu fiz o aumento de afinidade E o aumento de ataque Antes ela tinha uma afinidade Ali menos 30% Então zerou essa afinidade Então ficou desse jeito aqui ó O ataque pra 902 E a afinidade 0% galerinha Beleza? Eu achei bem interessante né Agora vamos ver se vai dar resultado contra o Nerd Gigante Eita Vambora galera Vamos lá Vamos encarar o bicho ó O bicho tá aqui Parte pra cima Vamos bufar logo a arma Deu o primeiro berrinho Deu o primeiro berrinho Deu o primeiro berrinho Eita, nerd gigante Para de abrir as asas, mano É, até que O ataque tá bem bacana, hein, galera A fiação dela, como vocês podem ver Eu deixei ela branca Mas não é a fiação boa Deixa eu sair Vim pra cá Esperar aqui a minha Não é uma fiação boa Mas o ataque tá muito bom O ataque dela tá muito bom Ela tá na fiação azul Como eu estou utilizando Quatro partes de Drunch Né Que ajuda aqui em acertos críticos Não perca a fiação Então tá legal Tá bacana Vamos lá, montamos no bichão O bicho caiu Tá batendo bem, hein Tá batendo bem, galera Ah, acabaram os buffs Peguei o amarelinho Peguei o amarelinho Faltou o branquinho Conseguimos escapar A fiação ainda tá azul Eu vou partir pra cima O ataque tá bem bacana Tô gostando demais Tô gostando demais Pro ataque Bom, ficou o veículo de afiação Vamos dar aquela afiada marota Nela aqui Esperar pra ver o que ele vai fazer Pra eu poder afiar ela de boa Beleza Boa Tá dando um dano muito bom, galera Tá bem bacana Até que eu gostei Tá machucando bem Caiu Pronto, correu A joia afiada ajuda, galerinha Porque, olha só Já temos uma barra verde ali Na afiação da arma Entendeu? Já ajudou ali, né Porque fica um período de tempo Sem precisar afiá-la Isso é bem bacana Então por isso que eu achei interessante Pô-la Porra aqui, né Acabou a buff Deixa eu pegar o amarelinho Faltou Vermelho A gente pegou E o branquinho também Cansou Ush Pegou em cheio Mas aguentei Deixa eu tomar um pote Toma mais um pote Toma mais um pote Bom Acabou ali a Opa Cansou Quebrou de novo Quebrou de novo Eu achei bem interessante Essa Essa glaive, galera Tá com dano muito bacana Até agora É a glaive que tá dando mais dano puro Dano muito bom Já continuei Continua Continua Quebrou o chifre, ó Já quebramos um chifre Já tá no ruim Oxa vida Eu esqueci de botar um inseto luminoso Aqui Pra atirar nele Cápsula de lampejo Infelizmente Ele vai correr E vai dormir Bom, galera Tá aí Tá bem bacana, né Vou voltar aqui pro campamento Pegar bomba Já que ele correu pra lá mesmo Eu esqueci de pôr Então botar bomba na cabeça dele Tá bem bacana O ataque é bem Bem forte Né A fiação dela Realmente, né É das melhores Mas Com essas configurações aí Que eu fiz Até que eu gostei Achei bacana a fiação Né Achei que ficou boa Não ficou ruim Não ficou ruim E Tá legal, galera A resistência tá boa Gostei do ataque Tá bem interessante Eu vou Acho que eu vou deixar Essa build aqui Pra encarar o nerd gigante Pra dar aquela Farmadinha no nerd gigante Achei bem top Bem top mesmo É Deixa eu ver Se dá uma amolada nela Se vai voltar Aquela barra verde ali Vamos ver Eu achei bem top Vamos ver aqui Ó Voltou a barrinha verde Isso é bem bacana Cadê os barris E pronto Botamos aqui Botamos Quebrou o chifre Eu vou me afastar Um pouco Porque ele vai gritar Eu quero atirar O lampejo inseto Na cara dele Pô No sortiu é feito Oxe Não vai surtir é feito Se o lampejo não Poxa Eita Nois Só agora Que fez é feito Demora Agora falta pegar O dourado Porque até agora Não veio Pronto Quebramos Outro chifre Pela explosão Mas tá com Um ataque muito bom Galera Tá muito interessante Muito bom O ataque Vale a pena Investir nela Vale a pena Fazer uma Investida nela Aqui É uma Glaive Muito Muito boa Né Tirando a fiação Dela Que não é Das melhores Mas Ó De boa Galera Olha só Que top A fiação Dela Não é das melhores Né Uma fiação Pobre Mas Dá pra burlar Isso Né Fazendo o que eu fiz Deixando aí Né O artesanato No máximo Né E utilizando a joia Afiada Né Que fica bem bacana Fica bem bacana Gostei 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 Tá legal Gostei Bacana Mesmo Muito boa Galera Então é isso aí Galerinha Isso aí Mais uma build Aí Vou deixar com um build Anti-nerd gigante Surtiu bastante Tirei uma joia De exploração De fraqueza E deixei olhos Da mente Eu esqueci de ter falado Isso antes Beleza Galerinha Então tá aí É isso aí Valeu E fui Beleza